Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia, Narcos Vinícius. Boa noite, doutora Angélica. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos vocês que estão entrando agora, participando. A gente faz esse início para que vocês possam entrar na sala e se acomodando, como a gente fala, da maneira que vocês estão aí assistindo a gente. Nós estamos na 23ª semana do Conversão do Nome para o Meio e, nesse tempo todo, nós tivemos muitas palestras que estão no YouTube, gravadas, muitos profissionais ilustres, muitos profissionais com experiência, com expertise no assunto e o propósito do canal é esse. Eu sou a Janaína, eu tenho uns 30 anos de laboratório, desde aí que eu comecei, desde que eu me formei, não trabalhei em outra coisa, a não ser laboratório clínico. Passei por pesquisa, passei por indústria e a gente está aí seguindo nessa área de microbiologia que a gente entra e fica fascinada. E como a doutora Angélica falou aqui um pouco antes comigo, é, alimentos, né, é, ela vai captar a Júlia para fazer microbiologia de alimentos. Essa semana a gente teve uma semana praticamente de alimentos, com uma interrupção de controle de qualidade clínico, mas que também se adequa à questão de qualquer laboratório, né, Marcos e Júlia, a questão da, da, da auditoria, né, em laboratório. Então, todo laboratório tem auditoria, assim como de alimentos também. Estou falando muito, vou parar por aqui e aproveitem a live. Júlia vai passar alguns recados para a gente. Júlia? Oi, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Rodrigues, faço parte do canal do Micromeio. Vou estar na live com as perguntas, então quem tiver comentários, quiser tirar dúvidas, eu queria te pedir para que sigam a gente nas redes sociais e lembrar que quem quiser receber o certificado da live de hoje, só enviar o nome completo e o e-mail para a DM do Instagram do Micromeio que a gente encaminha para vocês. Vou passar a palavra para o Marcos, que vai apresentar a palestrante para a gente. Boa noite a todo mundo. Júlia, Junaína, doutora Angélica, Gleison nos bastidores. Aos 14 mil pessoas que estão inscritas no canal da gente lá no Instagram e a todo mundo que está aqui live com a gente, que vai ver depois as palestras todas gravadas no YouTube em cinco línguas. Então, todo mundo que não puder ver agora a live, a gente, entre no YouTube depois, Micromeio, e veja as nossas lives. 23ª semana, como já foi falado aqui, são 23 meses de trabalho aqui, quase dois anos de trabalho no meio da pandemia que a gente começou o projeto e, como a Junaína falou no início, o projeto do canal é levar a ciência a todo mundo numa linguagem que todo mundo entenda. A gente atinge desde que tem PHD até pessoas como a minha mãe, que pode ver depois a live e entender daquilo que a gente está falando. E hoje a gente chamou uma pessoa que tem muita experiência na análise de alimentos. Ela vai falar sobre a importância da análise de alimentos na saúde pública, a doutora Angélica Oliver Bernardi, que é doutora em ciências de tecnologia de alimentos, falando diretamente de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para a gente aqui. Doutora, muito prazer, o canal é todo seu. Teremos agora uma hora e vinte, uma hora e meia de papo sobre micro de alimentos. Perfeito, obrigada Marcos, obrigada a todos vocês, obrigada primeiro a Janaína também pelo contato. As redes nos aproximam tanto que às vezes a gente nem sabe de onde a gente se encontra. Então, provavelmente a gente vai se pegando ali alguns links de compartilhamento e justamente o amor pela microbiologia, com certeza, né? O que nos une aqui nesse momento. Eu sei que estou captando mais pessoas para a parte de micro de alimentos também, né? Depois que entra não vai mais querer cair, viu? A Júlia já está sabendo disso aí, enfim, né? É uma honra para mim estar aqui, assim como falar sobre esse assunto tão importante que a gente vai estar trazendo hoje, né? Para comentar, até mesmo na hora de escolher alguma coisa, algum assunto dentro da microbiologia de alimentos, controle microbiológico, a indústria de alimentos como um todo, é até difícil, né? Quando a Janaína me fez esse convite, eu confesso que eu pensei em muitas coisas, né? Que poderia ser compartilhada aqui com vocês. Mas também para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Então, como o Marcos colocou, meu nome é Angélica. Eu estou aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcha e sou tecnóloga de alimentos por formação. Me formei aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Na verdade, Santa Maria é uma cidade de passagem, né? Para muitas pessoas, é uma cidade extremamente universitária. Estamos aí numa das cidades que tem uma das melhores universidades do país, né? Então, eu vim e acabei ficando aqui no coração do Rio Grande desde então. Fiz meu mestrado por aqui também, pelo Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSM. E a microbiologia, na verdade, começou comigo desde a época da graduação. Lá no ano de 2011, quando eu entrei na graduação. Eu sempre digo, o rostinho é jovem, mas faz bastante tempo que tenho caminhando aí nessa área, né? E sempre foi, né? Me despertou desde o começo. E, na verdade, eu entrei bastante na área de micologia de alimentos, né? Sou micologista também por formação nesse sentido. E eu lembro, a primeira vez que eu fui pedir estágio, iniciação científica para a minha orientadora, ela disse assim, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu não trabalho com bactérias. Porque dentro da micro sempre tem isso, né? A primeira coisa que a gente pensa é que todo mundo da micro trabalha com bacteriologia, né? E aí eu achei tão legal que ela disse, olha, eu não trabalho com bactérias. A gente trabalha exclusivamente com cunhos. E aí foi toda a minha parte acadêmica, né? Comecei com essa parte da micologia. E no mestrado surgiu uma oportunidade de fazer parte do time do Itaú, em Campinas, né? Do Instituto de Tecnologia de Alimentos. E aí me vendi para o mundo da bacteriologia também, né? E assumi um desafio que era trabalhar com salmonela na cadeia produtiva do amendoim. Salmonela em produtos de baixa umidade. Então, hoje é uma das minhas expertise, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é controle de patógenos em produtos de baixa umidade. Porque toda vez que a gente fala de salmonela, todo mundo já vê, né? Frango, ovos, maionese, né? E poucos produtos de origem vegetal, dentro das análises microbiológicas como um todo, que depois a gente pode comentar isso também, eles são bastante negligenciados no sentido de esquecidos. Tem baixa umidade, né? Tem uma vida de prateleira bastante estendida. Então, acaba que parece que tudo está ok nos conformes. E aí, né? Foi aí que eu acho que com a salmonela que me apaixonei de vez por essa parte. E sou extremamente feliz em poder trabalhar hoje, né? Na minha vida profissional, com o que a gente estuda, com o que a gente desenvolve, né? Quando cientista, quando pesquisador, na parte do meu doutoramento, voltei para os fungos, né? Porque eu não tinha feito nada, assim, né? De ciência, realmente, com os fungos. E aquilo me frustrava bastante, né? Porque eu tinha saído para a BAC, né? E não tinha voltado 100%. Então, o meu estudo de doutorado, minha tese de doutoramento, é por controle de deterioração de indústrias de panificação, de indústrias de produtos carnes curados e maturados, e indústrias de produtos lácteos, principalmente leite. E o que eu trabalhei? Avaliação da eficácia de sanitizantes químicos comerciais para controle microbiológico de fungos, tá? Principalmente em ar, ambiente e superfície. Fui pioneira, né? Eu tinha até, às vezes, a gente sempre está receoso de falar algumas coisas, né? Sobre a gente mesmo. Mas depois que eu recebi de um revisor internacional aí, me dizendo que eu era uma das primeiras pessoas que ele ouvia falar naquele assunto, e eu lembro que eu sempre colocava na introdução dos meus artigos que não tinha muita referência bibliográfica para compartilhar, né? Para discutir dados. Então, quando a gente é o primeiro, é difícil. E aí ele me respondeu, ele disse, não, mas tem você. Você é a pessoa que tem que discutir com você mesmo, não é mais mato. E daí que eu fiquei pensando, eu disse, nossa, é verdade, realmente. É a minha referência até hoje. Então, eu tenho bastante orgulho, né? Tenho toda a minha tese de doutorado publicada nas melhores revistas aí da área International Journal of Food Microbiology, Food Microbiology. Então, ou seja, eu acho que foi um trabalho que realmente eu senti que teve uma grande importância e impacto para a indústria de alimentos, né? Então, justamente no controle microbiológico de fungos que é tão importante para a área de alimentos, porque tanto para a área clínica também, né? São os micro-organismos aí mais incompreendidos em alguns pontos, com menos produtos farmacêuticos, enfim, para o seu combate. E na área de sanitizantes não é diferente. Eu sempre digo que não existe um sanitizante ideal para fungos no Brasil hoje em dia, eu posso dizer. Porque a gente vê que eles são muito resistentes justamente. E a indústria tem grande dificuldade de controle, principalmente controle microbiológico do ar. E aí sempre quis seguir na carreira docente, na pesquisa, mas a consultoria de alimentos me ganhou. E eu vi que a indústria também precisava de mim, né? Nesse sentido de tentar sempre essa aproximação entre a extensão e a indústria. Então, há quatro anos aí eu trabalho como consultora de alimentos, instrutora. e nesses dois últimos anos tenho conseguido associar a docência também, que sempre foi uma paixão minha, né? Então, sou professora de pós-graduação em duas universidades particulares e de ensino à distância, uma de São Paulo, uma de Goiás. Então, faço parte tanto de pós-farmacêutica quanto da parte de alimentos também, principalmente trabalhando as minhas disciplinas de toda essa parte que a gente vai falar de análise, mas também a parte de eficácia de sanitizantes, né? Que sanitizantes e desinfetantes que, inclusive, como desenvolvi boa parte da metodologia, a partir de algo que já existia, mas a gente acabou adaptando, acabo ensinando isso hoje em dia e trabalhando muito dentro da indústria. Então, já para quem quiser acompanhar o meu trabalho, é lá no arroba dosestimicro no Instagram, né? Que trago também conteúdos gratuitos, né? Para quem tiver interesse em aprender mais nessa parte, né? E aí, desenvolvo diversos projetos de controle de patógenos, capacitação de colaboradores, enfim. E não vou ficar falando sobre mim, que não é o objetivo. O objetivo é que vocês aprendam comigo e não sobre mim. Então, para todo mundo que quiser acompanhar o meu trabalho, pode achar lá. Mas, na verdade, eu gosto, é bom te contar as histórias para, quem sabe, inspirar outras pessoas aí a seguirem nesta área, né? Quem sabe aí... Pessoal, eu preparei um material para compartilhar aqui com vocês para que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre a importância das análises microbiológicas, né? De alimentos para a parte de saúde pública. Na verdade, se a gente for pensar, né? Num sistema único de saúde, na questão da saúde populacional, enfim. Na qualidade nutricional. Tudo envolve a questão da alimentação, né? Então, de certa forma, uma alimentação segura, de qualidade, é o que nos torna pessoas saudáveis também. E é de extremamente importância e é o papel da indústria de alimentos. Toda indústria de alimentos que se considera... Podemos colocar até no sentido muito ético, né? Porque você ter garantia de cumprir requisitos de boas práticas de fabricação, de controle microbiológico dos seus produtos, é uma questão de ética, né? Tanto que, se a gente for pensar que uma falha, uma contaminação microbiológica, digamos que pode ter sido anunciada, no sentido assim, a indústria sabia que tinha algum nível de contaminação e, mesmo assim, houve a liberação daquele produto para o consumidor, né? E esse produto causa lá um surto de origem alimentar, isso é considerado uma fraude, isso é considerado um crime, né? Então, ou seja, você colocar em risco a segurança e a integridade do consumidor é um perigo para a segurança de alimentos e, consequentemente, faz parte aí, tem punições cabíveis para esse sentido. Então, a importância das análises microbiológicas de alimentos começam justamente por isso, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando que não devem nem imaginar, às vezes, como que é um processo de produção de algum determinado alimento que vocês consomem, né? A gente imagina, e isso é uma coisa boa e é uma coisa ruim. É uma coisa ruim no sentido que o fato de algumas... Do processo de alimento ser uma coisa bastante fechada por algumas vezes, né? Não ter tanto contato com o consumidor que acaba criando até mesmo alguns mitos com o consumidor. Ah, o chiclete é feito do couro de boi, a salsicha é feita somente de restos, né? Então, isso acaba, esse afastamento entre a indústria e o consumidor acaba trazendo essas situações para o nosso dia a dia, né? Então, ou seja, a indústria de alimentos e até mesmo o Codex Alimentários, que é um grande órgão aí que, vamos colocar assim, que rege todos os padrões, muitos dos padrões regulatórios para áreas de alimentos de nível global da Organização Mundial da Saúde, ele trouxe nessa última atualização de 2021, né? A questão da educação do consumidor. Nem é como uma obrigação, mas é orientativo para a indústria educar o consumidor, os seus consumidores. E isso eu vejo, né? Que sempre a gente conversando, estando dentro da indústria, em treinamentos, capacitações, eu sempre pergunto, né? Como que a gente vai fazer para aproximar do consumidor? Então, por quê? Justamente, quando os órgãos pensam, né? Regulamentadores pensam sobre isso, é para que a gente aproxime cada vez mais a indústria e o consumidor para eles saberem o que a gente está realmente comprando, pagando e consumindo, né? E muito disso passa, obviamente, por essa certeza da questão da segurança de alimentos. E aí, para a gente falar um pouco dessa importância do controle microbiológico de alimentos, eu acho que é bastante importante também que a gente reforte o que é segurança de alimentos. Então, a segurança de alimentos é aquela garantia que o consumidor tem de comprar, adquirir um alimento que seja livre ou isento de qualquer tipo de perigo de natureza química, física ou biológica. Claro que aqui a gente está focando mais na relação dos perigos biológicos, ou seja, aqueles que são inseridos por bactérias, vírus, fungos filamentosos, leveduriformes, enfim, né? Então, ou seja, aquilo que vem de surpresa com o alimento, obviamente, porque a gente não gostaria de adquirir um alimento que estivesse com algum nível de contaminação. Então, se eu tenho essa garantia, eu tenho o que eu chamo de alimento seguro. É 100% responsabilidade da indústria de alimentos entregar um alimento seguro para o consumidor, né? Agora, tem muita gente que confunde, às vezes, com o termo de segurança alimentar. Aqui no Brasil, a gente tem essa distinção, às vezes, na Europa não acontece essa distinção entre segurança de alimentos e segurança alimentar. Segurança alimentar, vamos colocar em termos muito simples, são as políticas públicas de acesso a alimentos saudáveis e seguros, ou seja, toda população tem o direito à alimentação, né? Assim como toda pessoa tem o direito à escola, enfim, a gente tem o direito à alimentação. Isso é segurança alimentar, tá? Já a segurança de alimentos, sim, é uma exclusividade da indústria, colocamos. A segurança alimentar é uma obrigação, digamos assim, das políticas públicas, né? Realmente, da questão do governo, realmente, né? De nos trazer a garantia de segurança nutricional e de um alimento seguro, né? Tanto que a gente vai ver ali no finalzinho que a gente tem legislações, né? Para padrões microbiológicos em alimentos, que também é uma obrigatoriedade, assim. Então, quando a gente fala principalmente dessa importância, desse controle microbiológico de alimentos, das análises microbiológicas de alimentos para garantir se o alimento está ok ou não, se o alimento está contaminado ou não, é principalmente pela questão das doenças transmitidas por alimentos, né? Então, a gente até chama, né, de DTA ou DTH-A. Tem algumas pessoas que é doenças hídricas também, né? Porque água também é considerada um alimento e água também é um grande veículo, né, de doenças transmitidas por alimentos. E também é comum, às vezes, a gente ouvir o termo de doenças veiculadas por alimentos, né? DBAs também é bastante tradicional. Então, quando a gente fala que a gente está querendo, né, um alimento seguro, um alimento livre de contaminações químicas, físicas e biológicas, a gente fala, né, que a gente está querendo um alimento livre de qualquer tipo de possibilidade de transmissão de uma doença transmitida por alimentos. Todo ano, a Vigilância Sanitária, né, o Ministério da Saúde lança os dados epidemiológicos de contaminação por alimentos, de surtos causados por doenças transmitidas por alimentos. E eu considero, pessoal, não é, né, falando mal que não é o objetivo, mas a gente é muito fraco em segurança de alimentos no Brasil, a gente é muito fraco em nível de epidemiologia nesse sentido, de doenças transmitidas por alimentos, porque, assim, entre 2007 e 2022, a gente teve 152 óbitos causados por doenças transmitidas por alimentos, tá? Se a gente for pensar, nossa, a gente, são 152 pessoas, são anos. Mas, se a gente for comparar com dados de outros países, são dados de mil, 150 mil. Então, a gente é 152. Será que é isso realmente que acontece? Ou tem muito mais subnotificação do que aquilo que a gente imagina, né, no nosso país? Então, por exemplo, se a gente for pegar um CDC da vida, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, por exemplo, vocês vão ver que lá, todos os dias, tem 50, 100 casos. E aqui no Brasil tem 100 casos de quase 10 anos, tá? Então, ou seja, será que a gente é tão bom em segurança de alimentos assim, ou algo tem aí por trás? E aí, vocês podem pensar com vocês mesmos, talvez, quantas vezes vocês foram ao médico e vocês foram diagnosticados com virose? Ah, é uma virose, né? Ou, ah, é uma dorzinha de barriga aqui, e aí tá melhor, faz um sorinho caseiro, e tudo vai melhorando. Então, se a gente for pensar só na gente mesmo, na nossa família, quantas vezes aconteceu isso? Quantos surtos de doenças de origem alimentar que talvez não foram notificados, né? E que são tão sérios quanto qualquer tipo de doença. Então, se a gente for pensar globalmente, a pandemia, no seu início, vitimou em cerca de 500, quase 600 mil pessoas. Isso é o que morre de pessoas por doenças transmitidas por alimentos no mundo também. Então, ou seja, não é tão amplamente divulgado nesse sentido. Claro que não vamos comparar uma coisa com a outra, mas é só pra gente entender o quão grave é uma doença transmitida por alimentos, e o quão grave é uma falta de uma análise microbiológica de produto acabado, pra liberar um produto acabado, pra venda no consumidor. Isso vale, né, pessoal, tanto pra indústria quanto pra serviços de alimentação, né? Porque a legislação pra produtos, segurança de alimentos, ela não é só pra indústria, alimentos industrializados. São pra serviços de alimentação, onde, inclusive, estão os maiores números de casos aí que a gente tem de doenças transmitidas por alimentos. E, por curiosidade, o alimento mais associado em surto no nosso país é o arroz. Então, todo mundo pensa, às vezes, que é a maionese, ou alguns também. Em alguns, é muito sazonal, muito cultural, desculpa, por estados. Mas, de maneira geral, o arroz é um dos alimentos mais associados aí ao surto. E aí vocês pensam assim, nossa, arroz, um alimento seco, um alimento extremamente não perecível, tão relacionado com doenças transmitidas por alimentos. Se eu for dar os exemplos aqui, aí a gente pode passar por essa parte do arroz também. Só pra comentar com vocês, naquele assunto que a gente falou que nem tudo é virose, assim como nem tudo é virose, nem tudo é intoxicação alimentar, pessoal. Porque a gente vê isso também, ah, eu tô intoxicado, me intoxiquei. Vai depender, né, de que tipo de micro-organismo, principalmente, a gente vai estar falando que vai estar envolvido envolvido com aquele alimento e envolvido com aquela doença que eu estou comentando. Então, existem três tipos de doenças de origem alimentar, tá? Basicamente. Temos as infecções, as intoxicações e as toxinfecções. Então, são três, tá? Principais. Micro-organismo infeccioso. Quando eu tenho uma infecção, o que tem que acontecer? Eu tenho que consumir esse alimento e esse alimento vai estar contaminado com um micro-organismo que causa infecção. O principal exemplo deles, que todo mundo já deve ter ouvido falar, salmonela, né? Então, vocês, salmonela é um micro-organismo infeccioso. Consumir, lá, uma maionese, um frango mal cozido, enfim, e esse micro-organismo foi capaz de resistir ao meu trato gastrointestinal porque ele tem que chegar lá embaixo do intestino, porque é lá que ele vai colonizar. Então, ele tem que resistir a esse processo. Porque o nosso próprio pH estomacal, né? Ele é capaz de eliminar muitas coisas. A gente poderia, às vezes, ser muito pior do que a gente é. Então, a gente já tem uma defesa, né? Nesse sentido. E aí, ele chegou lá, colonizou o meu intestino e me causou vômito, febre, diarreia, ou seja, uma infecção que a gente chama de salmonelose. Ok? Salmonela. Quando eu tenho uma intoxicação alimentar, eu tenho que ter consumido o alimento e esse alimento estava contaminado com a toxina produzida pelo micro-organismo. Grande exemplo deles está Filococcus aureus, que talvez todo mundo já tenha ouvido falar também, né? Muito relacionado a serviço de alimentação, produtos tortas, produtos recheados, produtos manipulados, porque somos portadores naturais dessa bactéria, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, uma das análises microbiológicas importantes para a indústria são as análises do manipulador, né? Principalmente análise de mão, suave de mãos, para saber como que está a engenharia pessoal daquele meu colaborador. Então, essa bactéria, ela está a prazo de produzir uma toxina que a gente chama de enterotoxina estafilocóxica. Inclusive, ela está como uma toxina obrigatória da legislação de alimentos, ou seja, a gente, para alguns alimentos, principalmente, produtos lácteos, leite condensado, doce de leite, queijos, são produtos que obrigatoriamente têm que cumprir uma análise de enterotoxina estafilocóxica para justamente evitar essa intoxicação alimentar. Já uma toxinfecção alimentar, pessoal, eu preciso consumir o alimento, esse alimento está contaminado com o micro-organismo e lá dentro de mim o micro-organismo vai produzir a sua toxina. Então, isso é uma toxinfecção. Quem é o principal exemplo deles? Talvez, eu acho que todos já tenham ouvido falar do famoso Clostridium botulino, que é um micro-organismo, inclusive, que essa semana para o pessoal da área de alimentos talvez tenha acompanhado, a gente teve, tem um caso de recuperação agora de uma pessoa, de uma mulher com problemas, com contaminação de origem alimentar com essa bactéria. Então, é uma bactéria que afeta completamente o nosso sistema neurológico. Ela é uma bactéria de vida ou morte, pessoal, são questões de duas a três horas. Se não tiver o soro antibotulismo, de imediato, a pessoa vem a óbito rapidamente, não é uma doença que é fácil de ter diagnosticada rapidamente, porque os sintomas parecem, a pessoa está infartando de começo, depois a pessoa começa a se travar neurologicamente, não se mexe mais realmente, é confundido com outros tipos de doenças. Então, até você descobrir realmente não é fácil. Então, o botulismo, o costrível botulino, ele é um problema bastante da parte de vegetais minimamente processados, ele é um grande problema de produtos enlatados, pessoal, todos os produtos enlatados. Então, a indústria de alimentos também tem análises microbiológicas muito rígidas nesse sentido. Por exemplo, conservas, que são consideradas produtos estéreis, comercialmente estéreis, uma das medidas é manter o pH abaixo de 4,5, então é obrigatório para a legislação de conservas, então, por isso que as conservas são acidificadas, não é por acaso, então a gente tem esses mecanismos de conservação já para evitar esse tipo de contaminação e aí as análises, principalmente para produtos comercialmente estéreis, vão me dizer que esse alimento está livre, principalmente do esporo dessa bactéria, que é um grande problema e principalmente ele é um grande problema também pessoal em mel, a mel é um grande problema com esporo de clostridium, tanto que, eu não sei se vocês já observaram, que está escrito no mel que é proibido para crianças com menos de um ano de idade, ou seja, não é por nada também, não é à toa que está justamente lá nessa, na obrigatoriedade de rotular um alimento nesse sentido, então, evitem, a gente não deve dar mel para pessoas, para crianças com menos de um ano porque não tem o trato gastrointestinal ainda completamente desenvolvido e pode ter risco de botulismo infantil nesse caso, que é muito semelhante, por exemplo, até mesmo meningite, coisas bem parecidas assim, que a gente, né, tem que evitar. Então, ou seja, é extremamente grave as doenças transmitidas por alimentos e uma falha em relação ao controle microbiológico, as análises microbiológicas, né, pode colocar o consumidor em risco e aquilo, né, gente, às vezes acontece e a gente nem, nem está esperando ou nem sabe, né, então, a gente se armar de conhecimento e para mim é uma grande alegria poder comentar com vocês aqui nesse canal tão grande também para que todo mundo tenha um pouco mais atenção nesse sentido, né, porque a gente quanto consumidor também precisa fazer a nossa parte, né, então, vou deixar até para comentar no final, mas por mais que a indústria analise, por mais que a indústria investigue, eu não posso chegar quanto consumidor e estragar completamente o trabalho da indústria, que nem eu digo, eu não posso colocar minha carne e descongelar em cima da pia, eu não posso congelar e descongelar mil vezes o produto, eu não posso deixar o arroz em cima da, 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 do fogão o dia todo, né, eu tenho que acondicionar, se está dizendo menos 12 é menos 12, se é menos 5 é menos 5, se abrir e consumir em 5 dias é 5 dias, a indústria não cria coisas a mais, ah não, eu vou comer porque eles devem colocar a mais, poxa gente, quem é que vai querer vender menos, a gente quer vender mais, não menos, então não vai ter dias extras ali, venceu, venceu, é aquilo ali, eu sempre digo, quando venceu e você está consumindo, você está colocando a sua conta em risco, está vivendo perigosamente, tanto que às vezes acontece, não é que aqui em casa não é que não acontece, acontece também, às vezes eu imagino, vou viver perigosamente, venceu ontem, vou abrir hoje, porque a indústria se responsa, faz a parte dela, mas a gente quanto consumidor também tem que fazer a nossa parte, e sabe que para a gente que trabalha com consultoria, com a parte da indústria, eu sempre digo, a gente precisa estudar sempre o consumidor como uma etapa, porque ninguém sabe o que acontece na casa das pessoas, então ou seja, a gente e a indústria, com certeza pessoal, a gente já trabalha para prever o imprevisto, porque vai dar errado, alguma coisa vai ser errada e o consumidor vai reclamar, ele vai comprar o doce de leite, e aí ele vai deixar aberto, ele vai sair de manhã, vai deixar em cima da mesa, ele só vai guardar na hora do almoço, quando vem, e aí ele vai deixar na sua geladeira toda contaminada, e daí vai mofar, e daí ele vai ligar para o saque, e ele vai reclamar com a indústria, porque o problema infelizmente é da indústria, do consumidor sempre tem direito, mas sejam consumidores conscientes depois da nossa conversa, porque eu acho que ajuda bastante a indústria de alimentos como um todo, e aí a gente chega nessa parte das análises microbiológicas para considerar o que que é para trazer aquele conceito de alimento seguro, né, então, para determinar se esse alimento é seguro, a gente tem uma expressão do inglês que chama ALOP, que é o nível de proteção considerado adequado para proteger a saúde humana, animal e vegetal, porque quando a gente fala de alimentos, a gente fala de alimentos tanto para humanos quanto para animais, então a gente fala da indústria de food, feed e pet food, dentro da área de alimentos, a gente tem essas diferenciações, então food e alimentos para humanos, feed e alimentos para animais de companhia, por exemplo, rações lá de suínos, de bovinos, e a gente tem os pet foods, né, que são aquelas rações para os nossos pets, que hoje em dia são tão quanto os seres humanos nesse sentido também, a indústria de alimentos para pets tem todo esse carinho e cuidado também nesse sentido, mas o que que é um alimento adequado, né, a própria ICMSF, para quem não sabe, a ICMSF é um grande órgão que é o Comitê Internacional de Especificações Microbiológicas para Alimentos, ICMSF, é ela que rege, por exemplo, a nossa própria legislação de microbiologia aqui no Brasil, é baseada nos conceitos e preceitos da ICMSF, então a própria ICMSF traz que o conceito adequado, ele varia de país para país, tá, então a gente diz que é um contexto cultural, por quê? Porque aqui no Brasil nós temos o nível de micro-organismo, a gente é um país tropical, tem algum tipo de micro-organismo que cresce aqui, ali na Argentina pode ter outros, no Uruguai pode ter outros, na Europa pode ter outros, e de maneira muito simples, é isso que explica, pessoal, por quê que a gente não pode levar alimentos de um lugar para outro, tá, porque quando eu estou levando alimentos de um lugar para outro, eu estou levando doenças de um lugar para outro, eu estou levando micro-organismos de um lugar para outro, eu estou levando contaminações que não tinha, por exemplo, ah, eu estou comprando um queijo no Uruguai e estou trazendo para cá, né, talvez aquela bactéria que estava lá não é a mesma que a gente tem na nossa indústria aqui, e isso faz com que, né, os micro-organismos, eles viajem também, isso é a questão que a gente trata de emergência de micro-organismos também, então para a área de alimentos é extremamente importante, até, para quem é fã do querido Paulo Gustavo, lá do Nermínia, ele fala no aeroporto, vocês viram aquela cena onde ela quer trazer carne, enfim, e a pessoa procura no filme, ela está lá no Doses esse vídeo, para quem entrar lá no arroba Doses, você vai ver, procurem lá, que ela fala que ela está trazendo carne, e a moça pergunta mas o que que é? E ela bife, bife, sabe? E aí ela brinca e diz, não, mas a bactéria aqui no Brasil é paruda, mata essas outras bactérias, a gente não tem, a gente aqui, né, as nossas bactérias são assim, então realmente não pode, né, a gente tem essa questão desse nível de adequação, né, do que que é esse conceito de adequado, de alimento adequado, vai variar de país para país, então a nossa legislação é uma, a da União Europeia é outra, a dos Estados Unidos é outra, dos nossos irmãos latino-americanos aqui é outra, né, tanto que a gente tem regras para exportação de alimentos e não é à toa, né, tanto que vocês devem ver muito na TV, ah, foi embargado, tal produto lá, principalmente na China, né, a gente está sempre sofrendo alguns tipos de embargo, justamente por isso, quando a gente vende um produto, a gente está vendendo a microbiota daquele alimento junto também, isso pode colocar o país em risco, a própria pandemia é um exemplo disso, pessoal, não circulou para todo mundo, sim, então, ou seja, é um grande problema, né, e aí, essa questão do adequado, ela varia justamente de país para país, e aí a gente pode dizer que essas, por meio das análises microbiológicas também, a gente obtém informações relevantes para parte da indústria também, quanto contaminação, e ela abre as análises microbiológicas, abre um leque gigante para a indústria de alimentos, principalmente para a eliminação e para controle de micro-organismos, então, tem alimentos que naturalmente as matérias-primas já vêm contaminadas, são do campo, são do solo, não tem como a gente escolher um produto de matéria-prima para beneficiar que seja extremamente isento microbiologicamente, isso é muito difícil, né, então, quando a gente fala, depois vou falar um pouquinho mais dessa questão de matérias-primas também, mas quando a gente recebe, né, um produto, justamente a gente já começa a fazer a sua análise microbiológica previamente a ele ser beneficiado, e a gente pode colocar aqui como beneficiamento de alimentos, o processo de transformação, né, de você pegar um arroz de casca, pulir e entregar ele tipo um lá no pacote, isso a gente chama de beneficiamento de alimentos, o beneficiamento tem por objetivo reduzir perigos, inclusive reduzir os perigos microbiológicos, então, ah, o processo de cozimento não é à toa, o processo de pasteurização do leite, ele não é à toa, ele é para reduzir a carga inicial, porque se a gente tomasse o leite direto da vaca, né, a gente tomaria uma carga microbiológica extremamente grande, mesmo com todos os cuidados de ortenha, enfim, mesmo assim, ele vem amplamente contaminado, então, o processo, né, de pasteurização, a própria todos os processos de conservação de alimentos, o processo de refrigeração, quando surgiu, nossa, para a indústria de alimentos foi uma grande questão, né, para o ser humano como um todo, por quê? Porque a gente aprendeu a conservar alimentos, conservando, né, a gente tem alimentos cada vez mais seguros, mais limpos, vamos colocar assim, né, então, obviamente que hoje em dia a gente está, eu digo que às vezes a gente está voltando, porque a indústria do orgânico, ela está voltando aos primórdios do não-beneficiamento, vamos colocar assim, e é muito complicado, porque no momento que você tem uma adubação orgânica, você está inserindo muito mais micro-organismo, microbiologicamente, é complicado o controle, né, para esse tipo de alimentos, justamente, não que seja impossível, mas é bem mais complicado nesse sentido. Marcos, está levantando a mão, pode falar. Bom, Angélica, só uma pergunta, justamente isso, eu ia até perguntar isso para você, você tocou, você leu, foi transmissão de pensamento aqui, a gente está num momento, né, do mundo, onde você está voltando às origens, então, em termos de alimento, né, na verdade, eu estava lendo um artigo na internet outro dia, que, digamos assim, o ser humano, ele está voltando ao que era antigo, com saudade do que era ruim, tudo que é vintage hoje, desde música, até alimento, até o carro, é legal, então, tipo, o LP hoje, o vinil, é legal, o som é uma porcaria, mas é legal, melhor do que o CD, melhor do que o MP3. E aí, na parte de alimentação, né, você está falando, hoje é legal, a banana, que ela não sofre, usar exemplo, né, ela não tem nenhum tipo de agrotóxico, ela é plantada num terreno com, sem nenhum tipo de proteção para nenhum patógeno, animal, vegetal, químico, alguma coisa assim, e aí, ele vem para o mercado com três, quatro, cinco vezes mais caro que uma banana gigante, que foi tratada por algum tipo de controle, para ela crescer, né, então, a banana orgânica, ela é pequenininha, mais cara, e aí, tipo assim, não, legal, isso aqui é bacana, porque essa aqui cresceu, ouvi no Mozart, lá no sítio, ela é uma banana não estressada, então, ela não vai me trazer, ela não vai me trazer oxidantes, eu não vou, eu não vou ficar mais velho, ela tem antioxidantes, como é que fica isso para quem trabalha com alimentos, com você, que é uma construtora, porque, ao mesmo tempo, você quer segurança, você tem que se basear em portarias e mecanismos brasileiros e internacionais, para justamente diminuir isso, que você falou no início, né, é claramente uma não informação de casos, então, por isso que a gente tem cem, e os outros tem cem mil, o brasileiro é melhor? Não, é que ninguém forma nada, né, como qualquer coisa no Brasil, e aí, como é que faz isso? O legal agora é ser orgânico e é ser, tipo assim, raiz, tudo que é raiz é bacana. Sim, e a gente, eu digo assim, a gente está bastante refém agora das outras indústrias, a própria indústria de agrotóxico, vamos colocar assim, eles também estão se tornando naturais, porque eles vão ter que atender a esse nicho agora de mercado, então, o controle biológico através do controle biológico, né, então, ou seja, micro-organismo combatendo o micro-organismo lá na hora do plantio, né. Lembrei que você falou do leite da vaca, todo mundo que já bebeu um leite direto da vaca lembra o que aconteceu. Eu confesso assim, eu era criança e bebi, eu lembro até hoje o que aconteceu depois de eu tomar um copo de leite. É, e assim, eu tenho lembranças péssimas também, uma vez eu tomei um iogurte, assim, de direto e era muito pequena e a memória afetiva e eu lembro disso também, porque é um negócio assim, então, ou seja, eu prefiro lá bem esterilizado na caixinha, né, que seguro realmente, então, é, mas eu vejo assim, né, Marcos, que é um caminho que essas outras indústrias, principalmente biotecnologia, enfim, né, vão ter que avançar junto com essa questão, porque sim, microbiologicamente, um alimento orgânico, ele é muito instável perto de um alimento beneficiado, um local, até mesmo que nem seja 100% industrializado, né, no sentido assim, que tenha esse, esse poder também, então, é um desafio para a indústria, tanto que já me deparei, por exemplo, com indústria que produz chás, compostos de chá, que é completamente orgânico, camomila, maracujá, que tem adubação orgânica, enfim, e a contaminação por salmonela, por exemplo, lá no final, é extremamente gigante, e aí a gente faz de tudo, tecnologias limpas também, daí aí entra a parte principalmente de contaminação por UV, enfim, mas mesmo assim, é completamente diferente de você utilizar um sanitizante químico lá, para higienizar o seu ambiente, só que aí perde a questão da parte do orgânico, então, é um avanço ainda que precisa ser realizado, então, nada contra, é obviamente que eu considero também que os alimentos quanto mais puros, mais frescos, são melhores, mas tem alimentos que, digamos que, eles quase que não foram feitos para aquilo ali, né, a gente precisa, às vezes, de algum tipo de controle, principalmente, a indústria precisa de controle interno, porque a questão do orgânico não é só o plantio, a questão é todo o beneficiamento interno da indústria de alimentos também, que tem várias cobranças para ganhar o celular, que é um alimento orgânico, né, não é uma coisa simples, então, por exemplo, principalmente para essa questão da parte dos produtos, até mesmo, você usar o hipoclorito, por exemplo, que é a famosa água sanitária dentro da indústria, não é considerado mais uma alimentação 100% orgânica, então, ou seja, são várias questões, né, dessa parte, então, é complicado, porque aí a gente, não tem como não falar que alguns alimentos se tornam mais inseguros por serem mais naturais, é obviamente, né, então, é aquilo, às vezes a gente vai ter que assumir esse risco, alguns organismos não estão preparados, nosso organismo não está preparado, às vezes, para receber uma carga microbiana bastante grande, né, então, isso mexe com a nossa flora intestinal, mexe com o nosso humor, pessoal, esse é, é, o micro-organismo rege a vida do ser humano, né, então, ou seja, não é só a mudança no sistema de alimentação, né, a gente vai mudar como, como um todo, né, com certeza, e se existe uma área que foi atingida pelo raio gourmetizador comercial, foi o alimento. Com certeza, foi, e aí, pessoal, tanto que, vocês viram o famoso vídeo dos picolés indianos lá, acho que não teve quem não viu aquele vídeo do picolé na internet. Cara, o que é aquilo, cara, o que é aquilo? E aí, tem uma, uma narração da área de alimentos, que é muito engraçada, que ela vai narrando, assim, como se fosse, ironicamente, sabe, assim, é muito engraçado, eu pensei, eu tiro o chapéu pra quem fez aquilo ali. E, cara, eu vi umas pessoas compartilhando isso, pedindo respeito, que isso é normal. Cara, isso é normal, sabe, assim, eu fiquei pensando, como assim, isso é normal? Não, porque lá eles não têm isso. Poxa, como assim? Eu penso assim, o que, tá querendo regredir, ficar nesse nível, então, né, porque tem gente que acha aquilo normal, né, não é normal, 100%, e a gente fica, fica de mãos atadas, às vezes, né, porque eu vi, e uma colega, uma amiga consultora, que compartilhou na página dela, por exemplo, que foi bombardeada com críticas, ou que ela não deveria ter reagido aquilo ali, poxa, eu tô raro do meu diploma, né, que eu tô indo contra tudo que eu fiz de juramento lá, de proteger a vida das pessoas também, porque eu sempre digo, gente, alimento mata, mata quanto qualquer tipo, né, de arma, nesse sentido também, né, o alimento é uma arma pra isso. E a mesma fábrica que tá fazendo picolé, eu vi um outro vídeo, devia ser a mesma, fazendo pé de moleque, igualzinho. Mas esse dia eu vi uma na Tailândia também, de matarrão. Era no chão, era no chão, o cara botava assim, no chão, quatro negócios de madeira, batia no chão e botava na caixinha, igualzinho picolé, mas era no chão, ele descalço, sem camisa, de bermuda, cara, é... A questão é que, a questão é que a gente tá regredindo, como a gente comentou aqui, regredindo, achando uma forma melhor de viver como era antigamente, sendo que antigamente não tinha questão de clima, não tinha uma série de outros fatores que hoje a gente tem, né, que dá condições de viver como a gente vivia naquela época, né, se a gente olhar pra trás, assim, o que aconteceu, né, no mundo. Então, assim, eu sempre digo, e as pessoas morriam e não sabiam do que, né, então, hoje a gente sabe, né, então, ainda tem essa questão, né, a gente vai evoluindo, né, a estimativa de vida é onde eu tô morrendo, imagina, uma expectativa de vida de trinta e poucos anos, por vários motivos, expectativa, isso, então, assim, a gente tem que levar em tudo isso, no início do século passado, trinta anos era velho, trinta anos o cara morria já, trinta e poucos anos era velho. Foi, perfeito, e até mesmo nessa questão, o próprio beneficiamento de alimentos mudou muito, então, não imaginem que quando surgiu a refrigeração, surgiu a listéria monocitógenis, por exemplo, que era um micro-organismo que não existia antes, é um micro-organismo que emergiu com a refrigeração, porque ela gosta do frio, né, então, o próprio beneficiamento, ele cria outros micro-organismos, agora a gente regredindo, provavelmente vai emergir outros micro-organismos que a gente já tinha controlado há muito tempo atrás, né, exatamente. Como se eu tivesse a parte cultural, bem complicado, eu tava lá fora, pela empresa que eu trabalhei antes, e aí eu pedi galinha, o frango, o frango só faltou cacarejar na minha frente, ele tava cru. Vivo? Vivo? Não, ele tava paralisado, eu falei assim, por favor, dá pra cozinhar? É como se eu tivesse cozinhado a mãe do cara. Tipo assim, por que você quer cozinhar esse frango? Eu falei assim, o frango está bom. Por quê? Porque culturalmente, onde eu estava comendo, se come frango quase vivo. E aí, estatisticamente, você tem a maior incidência da Europa, de Campylobacter, é justamente nesse país. E aí você fala o quê? Tipo assim, obrigado, eu vou tomar água. É, não, por isso que a própria ICMSF, como eu coloquei pra vocês lá no começo, ela traz o que é um alimento adequado, é cultural, porque como que a gente vai definir um alimento adequado, porque pra gente é uma coisa, pra esse país é outra, pra outros países é outra, né, os micro-organismos são diferentes, então a gente fica refém de alguns micro-organismos, né, com certeza nesse sentido. E aí, o que é importante da gente frisar também, é uma questão de dois termos distintos pra indústria de alimentos também, que é a questão da qualidade e da segurança, e aquilo que a gente, quanto cliente, o consumidor, percebe. em relação à microbiologia, a gente pode colocar que a qualidade, pessoal, é aquilo que a gente consegue perceber quando o consumidor, cor, aroma, textura, embalagem, tá bem embalado, tá estufado, tá rasgado, então, ou seja, a qualidade de alimento é aquilo que o consumidor percebe, e às vezes é o nosso poder de decisão de compra, vai muito pela qualidade, né, eu chego, tanto que tem estudos que dizem que é nos três segundos finais que a gente chega no supermercado, que a gente realmente decide o que a gente vai comprar, por mais que a gente já tenha marcas de preferência, enfim, é aquele olhar ali que realmente faz com que a gente decida, e isso tem muito a ver com questão de qualidade, e aí dentro da parte de micro, de alimentos, a gente tem micro-organismos de qualidade, que são os famosos micro-organismos, principalmente indicadores, então a gente tem lá os aeróbicos mesófilos, as enterobactérias totais, a gente tem os bolores e leveduras, que todo mundo consegue distinguir um alimento mofado de um alimento não mofado, digamos, então, ou seja, a minha decisão é pela qualidade, microbiologicamente, em alguns momentos eu consigo definir pela qualidade, comi e senti um gostinho de ranço, alguma coisa não estava ok, né, eu já não vou consumir aquele produto de novo, eu vou, né, estar devolvendo para a indústria, cheguei lá, a embalagem estava estufada, alguma coisa de errado, né, não estava certo, literalmente, então os micro-organismos relacionados à qualidade, o próprio consumidor consegue perceber, e não são os micro-organismos envolvidos com as doenças transmitidas por alimento, aqueles exemplos que eu falei para vocês, então, digamos assim, são aqueles indicadores realmente de qualidade, vida de frateleira reduzida, não vai matar ninguém, literalmente, agora, a segurança, esse tipo de micro-organismo envolvido com segurança, eles são tão perigosos, por quê? Porque eles não alteram cor, aroma, textura, sabor, eles não modificam nada no alimento, eles são sorrateiríssimos, então, por isso que eu tenho pedido que a segurança é obrigatoriedade exclusiva da indústria, porque eu, quanto consumidor, não sei decidir, a embalagem não estava alterada, o sabor não estava alterado, o cheiro não estava alterado, eu conservei direitinho, e mesmo assim, eu tive uma reação adversa, eu tive uma doença transmitida por alimentos, aí, ok, então, segurança é inteiramente de responsabilidade da indústria, como que a gente consegue essa segurança? Principalmente, pelas análises microbiológicas dos produtos acabados, antes de colocar no mercado para venda, e outros tipos de análises que também estão envolvidas, que são as principais, monitoramento de matéria-prima, então, por exemplo, a indústria sempre tem um acordo entre os seus fornecedores, né, do seu produto lá, então, das suas matérias-primas, né, do seu ingrediente para transformar no produto acabado, então, a gente tem um documento dentro, que a gente chama de gestão de fornecedores, então, aqui dentro, por exemplo, vai ter o que a gente chama de especificações microbiológicas para aquela matéria-prima, então, para chegar aqui, eu preciso de uma análise de salmonella, análise de hiperbactérias, uma análise de estafilocóx, bolores de leveduras, enfim, né, aquilo que estiver dizendo, diz respeito à análise do meu produto acabado, e na legislação, a gente tem um padrão microbiológico para o produto acabado, então, essa matéria-prima, ela tem que assumir o mesmo nível de segurança que o produto acabado, então, as análises microbiológicas começam aí, na entrada da matéria-prima, pois a gente tem outros níveis de análises microbiológicas na indústria, que são as análises ambientais, principalmente monitoramento ambiental, análise de superfície, análise do próprio ar, ambiente, por quê? Porque tudo que está dentro da indústria, seja equipamentos, utensílios, matérias-primas, o ar, o colaborador, o calçado, o uniforme, a mão, tudo está relacionado com uma possível contaminação microbiológica, né, que vai colocar em risco a segurança do meu produto acabado e, consequentemente, a segurança do consumidor, então, ou seja, as análises ambientais são extremamente importantes para esse monitoramento. Outro tipo de análise microbiológica, próprias análises dos manipuladores, análise de mão, análise de uniforme, né, então, cumprir as regras, pessoal, então, não é por nada que eu tenho que usar toca, não é por nada que eu mantenho as minhas aparadas, né, não é por nada que eu mantenho a minha higiene pessoal, para quem já teve algum contato, quem trabalhou com a indústria de alimentos, sabe todas as regras que uma indústria de alimentos tem, então, quando a gente vê esses vídeos circulando de uma alimentação cultural, poxa, cai por terra tudo aquilo, né, que a gente preza, que a gente busca, né, que a gente visa quanto profissional está atingindo o nível de excelência, de segurança, de alimentos, e por isso, pessoal, também, eu posso colocar que vai ter produto que custa R$1,99 e vai ter produto que custa R$39, né, por quê? Porque a segurança de alimentos, vocês podem ter certeza que ela está embutida no valor do produto, ela está embutida junto com a qualidade. Acho que essa é uma rega básica, até para quem não é da nossa área, é uma rega básica, você tem dois produtos, acho que para tudo na vida, você tem dois produtos, um custa R$1, o outro custa R$100, você não pode ter a mesma coisa, a mesma comparação, sim, perfeito, tanto que hoje, hoje, por exemplo, aqui a minha faxineira estava aqui em casa e a gente estava conversando, ela foi fazer unha em gel e aí ela me disse a mesma coisa, ela disse assim, quando ela me falou o valor, eu já pensei, cara, não pode ser de qualidade, então, ou seja, na nossa vida, a gente sabe que alguns serviços não custam aquilo ali, né, então, não pode ser aquele, aquele valor, né, então, claro, às vezes o barato sai caro, isso vale para a parte de alimentos, com certeza, tem essa questão, né, de valor agregado, porque um treinamento custa caro, capacitação de colaborador custa caro, análise microbiológica, pessoal, extremamente caro, não é barato fazer análise microbiológica, né, tanto que, eu sempre brinco também, algumas coisas de ruim, que algumas indústrias têm é isso, tem que cortar o orçamento, corta na análise microbiológica, sempre, né, então, a gente batalha, batalha para conseguir, às vezes, mais monitoramento, mais análise, mas, às vezes, também é uma das primeiras análises que cai fora, né, em alguns, alguns pontos, mas, com certeza, vale frisar, né, que qualidade está associada a preço na área de alimentos também, né, certificações internacionais, normas internacionais, que são caras também, por exemplo, todo mundo pensa assim, ah, para você ter uma ISO, digamos, as ISOs são as mais famosas, né, ISO 9001, ISO 22, ou as próprias normas da Iniciativa Global de Segurança de Alimentos, FSC 22.000, BRC, que muitas das indústrias frigoríficas no Brasil, por exemplo, são certificadas BRC, custa caro, pessoal, custa 30, 40, 50 mil ao ano, às vezes, só para você ser certificado, então, não são coisas que é mérito somente da indústria, né, a gente tem habilitações que custam caro para a indústria de alimentos, para você se manter no topo, né, manter segurança também, e a gente acaba, né, repassando esse valor para o consumidor. E, claro, depois dos manipuladores, obviamente que a análise de produto acabado, ela é extremamente importante também, porque ela que vai me dar a inocuidade do alimento como um todo, né, principalmente da parte de segurança, e eu acho que vale frisar que os micro-organismos, às vezes, eles não vão estar isentos do alimento, tá, pessoal? Tirando, por exemplo, salmonela, que é um alimento de ausência ou presença, né, ou seja, ele é intolerável no alimento, tem muitos outros micro-organismos que eles têm um nível de tolerância, então, não quer dizer que não vai estar presente. E, só para fazer um parênteses também, a gente tem contaminantes macro e microscópicos, por exemplo, pelo de roedor, fragmento de inseto, pode parecer um absurdo, mas também tem níveis de tolerância na indústria de alimento, porque, às vezes, a gente não consegue dar uma isenção. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você tem tolerância de pelo de roedor, ou de madeira, ou de galho, fragmentos de inseto, por exemplo, chocolate, um alimento bom, e que tem fragmentos de inseto, às vezes. É, aí a gente chama a Júlia e fala, né, faça microbiologia de alimentos mesmo, para cuidar dos alimentos da sua geração, dos seus filhos. É por isso que ela está na arte de humanas, viu? Depois que ela ouviu isso aqui tudo, ela agora vai falar assim, agora deve definir agora humanas completamente. Tipo assim, até agora. Ela vai ter três datas também, que não tem nada a ver com isso, né? Não precisa, nem tem isso. Ah, aí é, vai para o número. Vai para os números que é melhor. Eu vou pedir licença à doutora Angélica, e também falar aqui, que a gente tem alguns participantes, eu agradeço a todos que estão aqui, mas eu vou destacar uma pessoa que é da Bolívia, que está aqui. Legal. Então, se quiser, se quiser deixar um comentário. Ah, ela que fez, eu não estou... Ela tem a pergunta. Júlia, consegue ler? aí se você quiser comentar, tá bom? Gabriela, pode comentar também, como é que é, como é que acontece aqui, enfim. para interagir com a gente, que é bem interessante a troca. Júlia. A Júlia está falando, né? Chegou aqui. Ela pergunta. Na América Latina. A Júlia está travando um pouco, doutora Angélica, a senhora pode... Sim, mas eu posso, eu li aqui, eu entendi o que ela quis perguntar, aqui do sistema de alerta rápido. A gente tem o RASF aqui também, para algumas indústrias que têm o nível de certificação, Gabriela, mas não é para todas, digamos assim, não é um sistema integrado que a gente tenha um RASF, tá? A gente não tem essa obrigatoriedade aqui na América Latina, quando a gente tem o sistema europeu, tá? Infelizmente, a gente não está ainda nesse nível de alerta, né? Nesse sentido aí, mas quem sabe a gente caminha para isso. Não que a gente não seja. Geralmente, indústrias de exportação já trabalham muito mais com RASF. E agora, indústrias, né? A gente nem pode comparar, porque existem indústrias de todos os níveis, né? Todos, principalmente, nos países mais subdesenvolvidos aqui, como os da América Latina, né? Então, a gente não tem esse mesmo nível de RASF aí que a gente tem para a União Europeia, tá? Infelizmente, não acontece, né? E a doutora Sandra Moreno, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. É um prazer. Em breve, ela estará aqui conosco, fazendo uma apresentação. E ela faz esse comentário, que de verdade é mesmo, né? Dá review, com certeza. Várias coisas. E eu acho tão engraçado, que geralmente, depois que eu estou na indústria, eu estou em consultoria, eu estou dando treinamento de micro, eles me perguntam, mas você come qualquer coisa? Eu falo que não. Obviamente, eu confio no nosso sistema, né? Até porque, se a gente for pensar em tudo, gente, a gente realmente não come nada. Eu falei antes de ontem, Janaína. Falei na live antes de ontem. Isso. Microbiologista raiz, não come comida aquilo. Ou pelo menos não come algumas coisas, né? Não, então, então, vamos passar a fazer uma enquete agora, no meu caminho, das palestrantes de alimentos, das palestrantes de alimentos. O que não come de jeito nenhum. Ah, eu não como sushi, pessoal. Não me convido. Não, não fala isso. Ah, não, não, não. Ah, olha, pegar uma de filobotrias e alguma coisa assim. Ah, o que é um víbrio? Não, não, não. E ele falando de não comer em buffet por quilo, é? Não, não, mas não. Sushi, sashimi, não dá pra... Não como mesmo, assim. Vou fazer como você falou, vou viver perigosamente. Pronto. Viver perigosamente. Toda vez que você comer, você olha e diz, hoje eu vou me arriscar. Tô arriscando a minha vida. Eu digo assim, eu confio na minha microbiota intestinal. Ela é forte. Vamos ver como ela tá hoje. Mas você sabe que eu tinha uma orientadora minha que a gente foi coletar amendoim porque é lugar desse Brasil. Então vocês imaginam, né? Às vezes a gente comprava as coisas industrializadas, a gente ia comendo assim na viagem. E daí ela dizia assim, Angélica, aonde você entrar, você pede uma Coca-Cola, você toma uma Coca-Cola. Aonde a gente comer, você toma uma Coca-Cola. Era a recomendação dela. Bota o pH lá embaixo. Bota o pH lá embaixo. Que aí, na pioria, não vai crescer nada. Me marcou, minha vida. Porque a recomendação antes da gente sair do hotel pra ir capar a amostra, ela dizia, ó, vai, aonde se chegar, a gente vai pedir uma Coca, tá? Mas hoje em dia, eu não tô no mais refrigerantim, tá faz anos já. Então, ou seja, agora eu tô só com água com limão. É a única coisa que posso fazer, água com gás e limão. E não pedir gelo, né, pessoal? Não me peça o gelo. Ainda tem isso. Ainda tem o gelo, é. Outra coisa, gelo. Essa semana foi falada isso. É o gelo. O gelo contamina tudo. Aí... O gelo, é. Mas tá difícil de ver, hein? Mas aí coloca o copo, aquele gelo, com o limão dentro e joga. Mas o limão, e o jeito que é cortado o limão, às vezes não se dá. É, a mão do cara. E você não sabe onde é que a mão do cara tava antes de botar a mão no limão? Não podemos pensar no limão. Não podemos. É aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então tem coisa assim, independente do lugar, fingimos que não tá ali, né? Vamos virar pro outro lado. A avaliação de risco nesse momento, seria isso? Uma avaliação de risco? Você por uma escolha de um alimento numa situação que você... Tipo o Marco estava lá, se ele passasse uma semana lá e tivesse só esse frango pra comer, né? Aquele frango cru, né? Nesse momento... Então, nem sei. Assim, procura saber onde é o hospital mais próximo. Sempre. Orienta a sério. Não, é uma pergunta. Não é uma pergunta. Mas assim, qual a avaliação de risco que o consumidor faz no momento desse? Você, como experiência sem alimento? Chegar em algum lugar... Pega no cardápio o que é frito. É o frito? É o frito? Eu acho assim, você vai sempre pro que é cozido, o que é frito, o que é assado. É que o assado tem vários pontos, né? É o problema. E até mesmo, pessoal, essa questão até da carne, porque, por exemplo, assim, gaúcho... Eu não posso falar nada, né? Porque gaúcho adora o churrasquinho mal passado, né? Gaúcho não come carne passada. Não é todo... Tá, não vamos generalizar, mas, por exemplo, na minha família, a maioria é tudo mal passado. 99% é sangrando. O gaúcho é 99% sangrando. E aí a gente tem essa questão. Mas daí o quê? Avalia uma boa procedência, você vai comprar de um estabelecimento confiável e tal, né? Então, mas a gente vive perigosamente aqui nesse sentido. Mas claro, que o ideal, quando você não conhece o lugar ou você está fora, até mesmo do seu estado, né? Por exemplo, toda vez que eu vou atender Norte, Nordeste, eu... Já me afeta um pouco a minha microbiota intestinal. E não por insegurança, mas por tempero, por forma de preparo, né? Tudo muda, né? No sistema de alimentação da gente, né? Pimenta, enfim. Então, a gente tem que saber avaliar. Que nem você colocou. É você sentar no cardápio, olhar no cardápio, sentar no cardápio, não. Olhar no cardápio e o que realmente pode... E quem toma refri, a minha dica, é a coquinha depois por cima que vai eliminar a grande parte dos micro-organismos, com certeza, né? Não vai... Vai nos defender. Quem poderá nos defender é Coca-Cola, tá? Reza pra não ser toxina. Se for toxina, já era. Não, daí não tem o que fazer, né? Ou eu sempre penso assim, dependendo do lugar, às vezes que a gente come, você pensa assim, bom, se eu não sentir nada em três horas, nas primeiras quatro horas, eu não faço nada. Na minha cabeça, quando eu viajo, eu já penso assim. Eu como, janto, tipo assim, em três horas, tipo assim, eu não vou pra outro lugar, eu vou pro hotel e vou ficar de stand-by. Vou ficar, tipo assim, vou ficar na televisão, porque se acontecer alguma coisa, vai acontecer em três horas. Sim, e não tem o que fazer, né? Principalmente, ali, sintomas de vômito, diarreia, esperar passar, pessoal, não tem muito o que, né? É reposição de eletrólitos e segura na mão de Deus e vai, porque não tem, é muito o que... Eu já quase morri no Marrocos, eu resolvi comer camarão no meio da praça do Marrocos. Ah, não, mas é também, né? Isso não foi viver perigosamente, isso foi, assim, um nível de quatro vezes maior. Tinha macaco, tinha cobra, tinha camelo andando pela praça, os caras fazendo um monte de malabarismo, me dá o camarão, me dá o camarão, resolvi aqui. Eu senti que aquele ambiente era bom pra comer um camarão. Eu senti o Tom Cruise pulando do helicóptero, tipo, me dá o camarão que eu vou fazer uma coisa perigosa aqui. Não, esse aí você foi, você foi no nível... Quatro dias no quarto sem levantar. Quatro, quase morri. Perdeu toda a viagem, então, estragou a viagem. Metade da minha viagem foi, tipo, na cama. Meu, porra, tem que... É, gente, é bastante complicado, né? E, por fim, pessoal, pra gente comentar, né, que existe as legislações, né? Então, a gente tem a RDC 724, e a Instrução Normativa 161 da Anvisa, né, que ela vai reger aí, principalmente a 161, vai reger os padrões microbiológicos pra alimentos. Então, ou seja, a maioria dos alimentos, existe alguns alimentos que não tem padrões microbiológicos, que a Anvisa define que são alimentos de baixa atividade de água, né, ou são alimentos que são considerados como ingredientes, porque a Anvisa também não estabelece padrões pra ingredientes. Então, por exemplo, óleo de soja, arroz, feijão, são alimentos que não possuem padrões microbiológicos, porque tecnicamente são considerados como alimentos estáveis aqui no nosso país. Mas, de maneira geral, né, principalmente os alimentos perecíveis, né, principalmente aí os de origem animal, né, carne, leite, ovos, mel, e a própria bebida, né, também são alimentos que sim, possuem padrões microbiológicos bastante robustos, bastante estudados, só que assim, vale a pena frisar que essa frequência da análise microbiológica fica a critério de cada indústria. Por exemplo, se é cada lote produzido, se não é, a Anvisa não delimita. Por quê? É ruim? Não é. Porque o que a Anvisa quer? Que toda a indústria seja autônoma no sentido de decidir a sua vida funcional. Então, a Anvisa diz dentro da legislação que a indústria é detentora do conhecimento sobre o seu processo e o seu produto. Então, quem melhor do que ela para definir uma frequência de análise microbiológica? Então, eu como profissional da qualidade interna de uma indústria de alimentos, preciso ter discernimento suficiente para saber se eu vou analisar a microbiológica a cada lote, se eu vou fazer a cada três meses, se eu vou fazer uma vez por ano, que às vezes acontece de a indústria ter análise uma vez ao ano só. Então, só que o quê? É aquilo. Às vezes, eu estou colocando a minha conta em risco também. Então, esse profissional, essas decisões são extremamente importantes, são extremamente técnicas. Então, no momento de eu decidir fazer ou não fazer uma análise microbiológica, eu tenho que ter conhecimento suficiente de decidir. E aí, sempre também, um padrão microbiológico, ele vai levar em conta vários conceitos, como saúde, a questão, nem é da saúde, é o público-alvo. Por exemplo, fórmulas infantis vão ter padrões extremamente mais rigorosos do que um outro tipo de produto, um queijo tradicional, onde a população esperada para aquele produto são jovens adultos, por exemplo. Então, ou seja, a gente é diferente do sistema de uma criança, de um imunossuprimido, de um idoso, de uma nutrição parenteral. Então, ou seja, são completamente diferentes. E aí, dentro das análises microbiológicas, dos padrões microbiológicos, a gente tem níveis de tolerância, né, microbiológicos distintos baseados no público. Então, dentro de um sistema, por exemplo, de análise de perigos e polos críticos de controle para uma indústria de alimentos, uma das etapas, as primeiras, quando a gente está estudando um plano, é você definir um público-alvo do seu produto. Então, eu preciso saber quem vai consumir o meu produto, porque aí eu sei o que esperar e aí eu sei como trabalhar principalmente essa questão do padrão microbiológico, porque vai ser baseado no meu público também. E claro, que a gente conversou bastante e assim, a gente não quer dizer que a gente, nós quatro aqui, poderíamos comer o mesmo alimento e às vezes só eu passar mal, só a Janaína passar mal, só o Marcos passar mal, vai mudar. A microbiologia também não é uma ciência exata nesse sentido e por isso que às vezes a indústria de alimentos é um ame ou deixa, que nem eu sempre digo, a indústria geralmente não gosta da micro de maneira geral, assim no sentido, porque ela não é uma ciência explicável, né? Ah, hoje deu positivo, amanhã não deu positivo, hoje cresce, amanhã não cresce, forma biofilme, não forma biofilme, limpa, resolve, daí dois dias tá igual de novo, a contaminação, então, né, é uma, o controle microbiológico na indústria, né, é uma coisa que a gente tá sempre correndo atrás, né, com certeza, assim, é uma coisa de todos os dias, de todos, todas as ações, as medidas preventivas que a gente conseguir fazer e às vezes, mesmo assim, não vai ser suficiente, mesmo assim, vai passar algum nível de contaminação, né, é claro que, se a gente for pensar, é muito baixo, graças a Deus, né, que no Brasil a gente tem poucos recolhimentos da indústria de alimentos também, né, não é uma coisa, mas quando acontece, acontece, né, coisas bastante graves, por exemplo, que nem o caso da Fugini, agora que aconteceu também, né, acho que todo mundo ficou sabendo, então, ou seja, é uma questão básica, ali foi boas práticas de fabricação, que é o primeiro pilar, é quase como se a gente pensasse na fabricação daquele picô, sabe, então, ou seja, é o básico do básico. Demora pra acontecer, mas quando acontece, você envolve, são coisas bem cabeludas, né, você usa a Fugini, tem aquele da cerveja, lá em Belo Horizonte, da Bax, um sistema da contaminação química, sim, e aquilo ali, né, é só a química física e biológica. Isso, tem a química física e biológica, e no caso daquela química, né, você teve morte, você teve, e alguém errou no processo. E não, e foi o caso de defesa, que a gente tinha, foi quase uma sabotagem, né, então, ou seja, um funcionário insatisfeito, uma coisa, a indústria precisa tomar conta. Olha o que a gente tá vivendo nisso, qualquer funcionário, o cara acordou, sei lá, dormiu de calçadinha, se ligou com a mulher, foi pra fábrica, e aí o cara resolve, tipo assim, numa linha de fabricação, fazer alguma coisa. Perfeito. Porque assim, tanto que a gente precisa trabalhar, quando eu falei pra vocês, educação de colaborador, enfim, é uma linha muito, é uma linha muito tenue entre aquilo que tá conforme e aquilo que tá muito não conforme, é tipo, não é a dor de barriga, é uma dor de barriga, tudo bem, vai causar um mal durante dois dias, você tá tirando a vida de alguém, é um crime, você mexe, você altera, que nem eu sempre venho, tem uma indústria de panetone, que eu atendo sempre, e a safra do panetone começa agora em maio, parece que é coisa de Natal, mas começa agora. Não, o panetone agora já é ano inteiro, já é um ano, um ano todo. Aí eu digo assim, gente, não vão me estragar a ceia de ninguém, né? Dia, noite de Natal, vocês me fazem essa. Vai passar no trono. Vai passar no trono. Gente, eu amo o panetone, eu amo o panetone, mas tem um ano inteiro, mas eu amo nessa época que começa a ser um ano. Pois é, é um momento de reunião, às vezes a gente viaja, vai lá para a rua e visitar a família. E aí eu começo, o panetone vai até o outro tempo. E aí eu sempre brinco com eles, eu disse, não, não vou estragar a vida de ninguém. Eu queria fazer uma pergunta. Você está falando? Pode falar. A indústria de alimento parenteral, mesmo seguindo uma legislação, como você falou, internamente não tem essa recomendação tão rigorosa, mas ela não tem parâmetro aceitável, os alimentos são estériis. São estériis, são padrões de ausência ou presença, isso aí, perfeito. Não quantifica? Não quantifica? Geralmente não, porque são micro-organismos patogênicos mais. E quando dá problema, de novo, você tem o extremo, você tem morte de criança. Tem uma fábrica aqui no Rio, há uns 20 anos atrás, que a fábrica fechou e o farmacêutico responsável saiu no camburão. Saiu preso, eu lembro disso. Então... Eu sempre... Cuidado com que assinam, né? Eu sempre digo assim, ah, pessoal, às vezes até me perguntam, sabe, em treinamentos, enfim, ah, Angélica, se der um laudo positivo, o que eu faço? Cara, avisa o máximo de pessoas, manda e-mail, se resguarda, porque depois vai estourar a porta, às vezes, no lado mais fraco. Vai fazer retroativo aonde foi na fábrica e sempre vai ter, até para a mídia, você tem que ter a cabeça de alguém rodando, até para expor, quando é uma coisa muito grande, aquele problema nas carnes, da análise de carne, há uns dois anos atrás, lá no Paraná, você teve nome de empresas e nome de pessoas jogadas assim no coliseu, porque a mídia, as pessoas queriam alguém culpado, quem foi que errou naquilo. É, e isso é bastante normal, né, Marcos, que aconteça de buscar um culpado, né, claro, e quando envolve, né, morte, é bastante complicado. A doutora Sandra perguntando de novo aqui. Uma análise de risco? Na verdade, existe sim, uma análise de risco, a gente pode fazer e deve fazer, né, toda análise microbiológica, toda frequência de análise deve ser definida baseada em risco. Agora, a nossa legislação não pede que essa análise seja baseada em risco, ela só vai dizer, né, que é obrigação da indústria definir, baseado nos seus programas de boas práticas, no seu APPC, no seu BPS, que a frequência. Agora, algumas normas, tá, normas do GFSA, FSC, BRC e IFS, vão obrigar a empresa que seja certificada nela, que apresente, né, frequências de análise, tanto de monitoramento ambiental, quanto de produto acabado, de matérias-primas, ingredientes, baseadas em risco, ou seja, tem que ter um estudo de risco pra me dizer, ah, eu vou fazer todo dia, vou fazer todo mês, vou fazer a cada três meses. Mas a 724 e a 161 não trazem essa obrigatoriedade de uma análise de risco. Até, hoje em dia, na indústria de alimentos é bastante utilizada as análises de risco, mais do que era, né, nas décadas passadas, enfim, hoje tem bem mais esse cuidado, essa cautela, de escolha. O CIF, né, o MAPA, tem cobrado muito o Ministério da Agricultura nas suas fiscalizações, auditorias, e eu sempre digo pros meus clientes, enfim, não é fonte, minha cabeça não pode mais, né, ah, eu absorvi aqui, me disse que é pra fazer desse jeito, ah, tô lá no monitoramento ambiental, principalmente monitoramento ambiental. Ah, não, a gente faz assim, porque lá no fulano eles fazem assim também, assim, gente, não é mais uma resposta aceita, então, o próprio Ministério da Agricultura tem ações maiores, assim, nesse sentido, não, peraí, me explica direito, da onde que vem essa tua frequência, esses teus pontos, principalmente pra parte de monitoramento ambiental. Então, a gente tem evoluído muito nesses controles, mas a gente tem muito ainda, né, com certeza, aí o que evolui. E aí, gente, o que eu tinha pra compartilhar de material com vocês? Pô, muito bom. Tô bem legal, Luana Jair, tá bem bacana. Excelente. é difícil resumir, né, não é... Não, mas aqui o bate-papo, a intenção da gente é fazer um bate-papo, né, Jorna? Na verdade, não é ninguém dar uma pós-graduação em uma hora, não é a intenção dessa, apesar que essa semana aqui foi quase uma pós em micro de alimentos, né, desde segunda-feira. Em micro de alimentos. Mas o papo da gente é justamente isso, é você trazer o cotidiano, quer dizer, a gente chama a atenção das pessoas e falando, tipo assim, ah, eu fui no restaurante, passei mal, isso chama a atenção das pessoas e liga com o supermercado e liga com a parte séria da coisa, que a outra não seja, que é, na área de alimentos, isso é a primeira coisa, quando eu migrei da área de saúde pra área de alimentos, né, a primeira coisa que eu falei é assim, mas caramba, mas tem muita regra, mas é regra demais, é muita portaria, é muita, você, na clínica você tem, mas não é tanto assim, então, e você vê, ainda com esse caminhão de documentos, é mapa, é Anvisa, é o outro, é o regional, é o internacional, você ainda tem possibilidade de dar uma titica muito grande. Sim. Se a empresa for mal intencionada, ela vai liberar um alimento que vai causar alguma coisa pra alguém. E tem, né, sempre tem, tem as duas partes, né, pessoal, não acho que toda a indústria de alimentos é 100%, tem as suas falhas, tanto que, assim, tem contatos, assim, de colegas, enfim, que desistem de atender algumas empresas. É, quando você vê que é tão, a coisa é tão, é tão, assim, esdrúxia, você fala assim, você vai vincular seu nome nisso, é isso aí, é isso aí, você não vai vincular seu nome. Então, às vezes acontece. E tem profissionais e profissionais, né, e às vezes, até uma coisa, por exemplo, quando aconteceu esse caso da Fujini, né, por exemplo, eu vi um comentário muito lúcido de um colega consultor que foi assim, ele falou assim, eu não sei porque que tem consultores que estão apavorados como coisas que não sabem como acontecem as coisas dentro da indústria, né, então, vamos falar bem francamente, era coisas que isso aí ia acontecer em algum momento, né, então a fiscalização ia bater em algum momento nesse sentido. E eu acho que só não, acontece às vezes mais porque a gente tem pouca fiscalização no nosso país ainda, a gente tem poucas ações de fiscalização, principalmente indústrias, porque eu acho que é válido frisar, né, só para deixar bem claro que a gente tem dois órgãos fiscalizadores para a indústria de alimentos, a gente tem a Vigilância Sanitária, a VISA, a gente é nacional de vigilância, e a gente tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo que for carne, leite, ovos, mel e bebidas é fiscalizado pelo mapa. As demais indústrias, né, o caso da Fugini, por exemplo, arroz, feijão, agroindústria, biscoito, massa, cereal, são fiscalizados pela Anvisa. As ações são muito mais do Ministério da Agricultura do que da Vigilância Sanitária. Vocês podem ver que quando acontece, por que a gente está sempre na mídia, às vezes, a indústria de origem animal? Porque são mais cobradas, com certeza, se a gente for colocar isso, né, as ações da Anvisa acontecem muito pouco, perto de uma ação de Ministério da Agricultura. Claro que são nichos diferentes também, são perecibilidade, são periculosidade, é baseado em risco também esse tipo de fiscalização, mas a gente... E outra, né, pessoal, formação, nada conta também, opinião pessoal e gélica, visa sanitária, vai, ensino médio, às vezes as pessoas não são da área. Todo fiscal agropecuário federal é da área, ele é formado para aquilo ali, então a gente não pode, até mesmo o nível de fiscalização, a formação desses fiscais são completamente diferentes, né, então é óbvio que a abordagem, né, vai ser diferente, então, é, enfim, né, são as coisas que acontecem e devem acontecer nas outras áreas também, né, não é só na área de alimentos. Sim, muito bom. Sim, sim, é, eu tenho duas perguntas, mas é rápida. uma é saber sobre a indústria de alimento de pet, né, na verdade, assim, essa norma serve também para a indústria de pet? Não serve, e aí ela é para, inclusive, a gente teve uma alteração na, na, na legislação, a legislação de Vito para a food, ela era de 2003, a RDC12, veio para a RDC IN60 e depois a IN61. já na IN61 já veio uma frase no final que é para consumo humano, porque as pessoas confundiam muito as legislações. Então, no Brasil, pessoal, a gente não tem legislação para a alimentação animal no sentido de microbiológica, né, de análise microbiológica, nem para a alimentação animal de feed, grandes portas, quanto de pet food. Então, a gente tem a BIMPET, que é a associação brasileira aí, das indústrias de pet, que tem o manual da BIMPET, dentro do manual da BIMPET, existe algumas referências bibliográficas e análises microbiológicas recomendadas, mas bastante defasadas, até inclusive, né, então, por exemplo, tem umas análises lá que não fazem mais sentido microbiologicamente de existir, né, então, por exemplo, a coliformis A45, alterado para interbactérias, que é uma análise mais abrangente para esse tipo de alimento, então, não tem, é uma grande dificuldade, por mais que a indústria seja muito, tem grandes indústrias muito boas aqui no nosso país de pet, e sofre, porque quando não tem lei, fica ruim, né, porque aí se baseia todo mundo no básico, é bom quem é ruim, a gente não consegue distinguir muito ali, né. Sim, sim. Outra coisa é a curiosidade do arroz, né, que você comentou, que é um dos alimentos mais contaminados, e aí eu queria só que você falasse um pouquinho de integral valorizado, e quais são os micro-organismos ali, porque, assim, né, arroz é, tá no prato do brasileiro, né, e de alguns outros país. Eu comentei e não falei o porquê, né, então... Fiquei curioso. O arroz, pessoal, está associado a uma bactéria que chama bacilo cereus, que não é um micro-organismo desconhecido, e o bacilo cereus, ele produz duas cepas, produz duas cepas, dois tipos de toxina, a hemética e a diarreica, né, a diarreica mais conhecida, mais associada, mas a hemética mais problemática. O que que acontece? O bacilo cereus é um micro-organismo esporulado também, que está em alto nível de presença no solo, por exemplo, ele está lá na lavoura do arroz. Então, no momento que esse arroz, ele é colhido, enfim, ele vem pra indústria, e o processo de arroz, né, pessoal, ele é um processo mínimo, ou seja, basicamente, pré-limpeza, descasca, pule, faz o polimento, e separa em classes, não tem muita, muitas questões, né, obviamente. E aí, essa bactéria, né, esse esporo, ele não passa por nenhum tratamento térmico, o arroz não tem nenhum tipo de tratamento térmico, ou seja, ele vai chegar, se tiver contaminado, ele vai chegar na casa da gente, quanto consumidor. E o que acontece com o arroz? A gente cozinha, no momento do cozimento, quando aquece lá, vocês sabem que ferve a água, então vai mais a de 100 graus, esse esporo eclode, tá, então ele eclode. Eclodindo, a bactéria está ali, tem a possibilidade de formar a toxina pré-formada, né. E o que que acontece? No momento do resfriamento do arroz, abaixo de 55 graus, esse micro-organismo se multiplica e forma a toxina. Essa toxina não é destruída por nada, não adianta fazer bolinho de arroz, não adianta fritar, não adianta recozinhar, não adianta fazer nada. Então, o que que acontece? Nesse momento, se eu consumir o arroz abaixo de 55 graus, eu vou ter uma intoxicação alimentar por bacilos cereus e é extremamente grave. O que que acontece, né, pessoal? O arroz é um alimento pra dia, pra hora. Arroz não é aquele produto que a gente faz na segunda e vai comer até na sexta porque o grão do ovo chega tá inchado, né, de tanto reaquecer, né. E a não manutenção nessa temperatura de 55 faz com que se multiplique. O que que acontece em serviço de alimentação? Nem todo bufê fica lá mexendo ou revirando. Então, aquele arroz de baixo tá quente o arroz de cima tá frio o de baixo tá ok e o de cima tá amplamente contaminado, né. Então, é o principal alimento causador de surtos. Quanto à indústria que alimenta, pessoal, a legislação não tem pra arroz. Aquilo que eu falei pra vocês não é um perigo ainda, porque mesmo que é um problema, ainda o Brasil não tem um nível que seja preocupante de estar na legislação. e acontece em muitos casos, porque vocês entendem a dificuldade também da subnotificação, quanto mais menos notifica, menos importância tem pra gente mudar a legislação do produto, né. Então, como que eu vou mudar se eu não tenho dados pra alterar? caso, não tem necessidade. Não tem necessidade. É isso aí. Então, o que acontece com o arroz é justamente isso. o que é a dica? Consumam acima de 55 graus sempre, né, arroz quente e ou se vai fazer pra mais dias tem que congelar. Aí tem que fazer e congelar imediatamente, porque se não, se tiver essa possibilidade de diminuir a temperatura, vai multiplicar. E aí é um risco pra indústria do arroz parbo, porque o arroz parbo ele é cozido com a casca antes de ser descascado e polido. Então, a indústria, o PCC, o ponto crítico de uma indústria de arroz parbo é manter a autoclave, né, óbvio que ela fica aquecida, mas depois acima de 55 graus. Então, a única coisa que a gente olha fazendo uma auditoria de arroz parbo mais sempre vai ser a temperatura do tanque de encharco, porque esse tanque não pode estar abaixo de 55, senão ele vai se ele tiver o bacil cereus ali, com certeza ele vai se multiplicar. E essa é a diferença do arroz parbo. Na verdade, ele tem mais nutrientes porque ele é cozido com a casca, então, em relação ao outro. E o arroz integral tem completamente a casca daí, né, diferentemente do arroz parbo. Mas o parbo de todos seria o maior risco de já sair da indústria com o microorganismo implodido ou com a toxina pré-cupada, né, porque aí ele tem o cozimento realmente dentro da indústria. Então, tem esse cuidado e nem tem, por exemplo, a legislação nem tem só para parbo, né, então, nem se fosse só para arroz parbo uma legislação, né, mas mesmo assim não se tem. Então, cuidem com arroz, arroz. Isso vale, pessoal, para massa também, massas, amiláceos, tem que ter bastante cuidado com vacilos cereus, então, tanto que no Reino Unido morreu no Reino Unido porque comeu a massa com, não sei se era com a moda, a semana inteira, no último dia vacilos cereus. Vacilou, que nem eu digo, então não sejam vacilões, tá, nesse sentido com a rosa. Já foi falado aqui essa semana, o pessoal que come miojo cru, olha só. É, olha aí agora, comércio cruzado com você. Bom, na dúvida, como a doutora Angélica falou, coma churrasco, vá para a churrascaria, bota a sua picanha, a sua costela lá, queimando na brasa que não vai ter nada vivo ali, pronto. E toma uma coca, expuro por mim. E uma coca, e uma coca. Gente, eu quero, a gente precisa finalizar, eu quero agradecer muito, doutora Angélica, muito, eu já deixo um convite aqui no ar, para sanitizante, mas depois a gente conversa, não precisa responder, mas eu deixo aqui, muito obrigada mesmo por participar, a gente, a gente deixa aqui registrado que o palestrante vem aqui, apresenta, tem o tempo dele, né, para fazer uma aula, para chegar aqui e conversar com a gente, e que a gente dê o máximo de valor a isso, que o Micromeio disponibiliza para vocês, esse conhecimento. Eu quero agradecer a todos, Júlia, obrigada, Marcos, Vinícius, obrigada, obrigada a todos que estão aqui assistindo, e eu queria agradecer a Valquíria, de Itaperuna, a Valquíria estudou comigo no segundo grau, eu preciso fazer esse registro, que a Valquíria, ela estudou comigo no curso técnico de laboratório clínico, isso há muitos anos atrás, deixa para lá, mas enfim, muito obrigada, Valquíria, por estar aqui, Scarlett, Sandra Moreno, enfim, todo mundo, não vou ficar falando para não esquecer, mas muito obrigada mesmo por todos estarem aqui conosco até agora. a gente faz uma dinâmica, doutora Angélica, a Júlia vai dar alguns recados, o Marcos fala e o final fica para a senhora finalizar a live da gente, tá bom? Muito obrigada mesmo. Júlia? Júlia, está para a vó? Oi, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que participaram com a gente, mandaram mensagens. Oi, voltou? Oi, voltou. E lembrar que quem quiser o certificado de participação, só enviar o e-mail e o nome completo para a DM do Instagram do Micromeio. E também gostaria de lembrar que a partir de domingo nós vamos ter legendas em espanhol para assistir essa live de hoje. Então, quem quiser assistir em espanhol e outros vídeos, vai ver aqui no domingo. Gostaria de agradecer e uma ótima noite a todos. A Gabriela está recomendada para retornar, ela está na Bolívia, enfim, para assistir aí na língua dela. Obrigada, Marcos. Marcos, está sem som, está sem som. Desculpe, desculpe, me empolguei. Agradeço a todo mundo, doutora Angélica, Janaína, Júlia, Gleice, os bastidores, todo mundo que está online aqui, todo mundo que vai ver depois a palestra no YouTube. Finalizamos assim a nossa 23ª semana falando de saúde aqui no Micromeio. Mês que vem, julho, teremos mais. Na última semana, mandaremos para vocês as datas com assuntos muito empolgantes como foram essa semana. Doutora Angélica, muito obrigado pelo seu tempo aqui, uma hora e meia de um papo bem legal, bem solto, bem bacana, com muita informação. E a senhora fecha a live de hoje e a semana da gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a Márcia, Anaína, Júlia, obrigada pelo acolhimento, foi muito legal. Eu sempre confesso que a gente sempre fica assim, ah, não sei como vai ser, cada encontro é um encontro diferente, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pela oportunidade, pelo convite e que a gente possa, que eu possa voltar outras vezes, tá? Com certeza, convite a gente ali também. Todo mundo que assistiu, todo mundo que perguntou, que interagiu, né? Pra mim é um prazer, uma honra estar podendo levar um pouco mais de conhecimento. Eu acho que é nossa obrigação, né, quanto profissional, de compartilhar. Eu digo, nada vale a gente guardar conhecimento pra nós, se não é compartilhado, não é válido, né? Não engrandece a alma. Então, pra mim é sempre um prazer falar, né, do que eu faço, falar sobre mim, falar sobre saúde pública, de certa forma, falar sobre indústria de alimentos, enfim, né, levar cada vez mais e desmistificar também bastante essa área, como eu comentei, né, que ainda a gente tem essas questões. Não deixem de consumir nada, tá? Então, lembra que todas as dicas que a gente deu aqui, não morram de fome por isso. Não morram de fome por isso. Olha, eu confesso que quando eu pegar um arroz, eu vou lembrar assim. vai lembrar, não tem como não lembrar, né? Você lembra do arroz bacilão, não sejam bacilões na vida, tá? Cuidem com essas questões, cuide onde vocês comem também as procedências, né? Vale a pena dar uma investigada lá no supermercado também, né, em todas essas questões. Gente, muito, muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, desejo uma ótima noite pra todos, um bom final de semana, enfim, e que possamos nos ver em outros momentos aqui também. Beleza. Boa noite. Isaac, Isaac, obrigada. Isaac também é da minha turma de segundo grau, gente. Tem o pessoal aqui da análises clínicas aí. Muito obrigada pela participação. Gente, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau.